A Bia só tem alegria no jogo para oferecer? Ela não tem mais nenhum enredo? Então, é o que parece para a gente, porque a gente acompanha a Bia lá dentro e por mais que as pessoas gostem dela, tem gente que gosta dela aqui fora, tem gente que detesta já por conta dessa alegria também, acha que passa muito do ponto, que é insuportável, mas é só isso, é só isso que a gente tem para comentar da Bia. Quando a gente vai falar da Bia, a gente vai falar o quê? Que ela fica se passando nas festas ali, que ela pega os merchan para ela no momento que não é dela e para tentar aparecer e lá dentro também, o pessoal se incomoda com essa alegria da Bia. E é só isso. Então, não tem um outro enredo que a Bia tenha construído, né? A Bia, ela entrou numa briga que nem é dela com a Fernanda, era a Fernanda e a Lani, basicamente ela se intrometeu, então, mais uma vez, mostrando que ela está tentando entrar num lugar que não é dela, né? Mesma coisa lá dos merchan, quando outra pessoa ganha a prova, ela ia lá fazer propaganda e tal. Então, eu acho que é isso, acho que falta para a Bia é um pouco mais de enredo, uma história dentro do programa também, os seus embates próprios lá dentro. Eu acho que isso é necessário para ela. Então, acho que isso foi algo que interferiu muito ontem no Sincerão para que a Fernanda conseguisse macetar ela com classe. Porque a Bia, por enquanto, a história dela é somente sobre a alegria dela. Tem outra coisa. O quê? E eu ainda acho que o problema da Bia está no fato também dela ter colado com a Lani. A Lani é pilha errada, entendeu? O problema é que a Lani só dá a ideia errada. Se vocês já repararem, a Lani vem com as histórias erradas, ela desenterra uns assuntos errados, e a Bia está colando nela, está comprando essas brigas. E a Bia, até então, na primeira fase do jogo, ela tinha uma opinião própria. Agora, a gente não vê mais essa opinião própria tão forte. A gente vê a Bia, de fato, caindo na pilha também. Então, o público está vendo Bia e a Lani como uma coisa só. Pelo menos ontem no Sincerão, deu para perceber que as pessoas viram as duas como uma coisa só. E assim, eu acho que a Bia tende a cair naquela preferência que ela tinha inicialmente, porque ela tinha uma vantagem maior em comparação com a Lani. Enfim, é o que eu acho. A Lani está levando a Bia para o buraco. É isso. Concorda? Não? Deixe seu comentário aqui. Se inscreva. E siga a página também, não sei. Valeu.